Os gaúchos começam o mês de agosto enfrentando mudanças no tempo novamente. Essa quinta-feira será marcada pelo retorno da chuva causada por uma frente fria que chega ao Rio Grande do Sul. As cidades que fazem fronteira com o Uruguai já devem amanhecer com chuva. Aqui na Serra Gaúcha e demais regiões, as precipitações devem ocorrer a partir da tarde. Enquanto isso, na primeira metade do dia, o tempo fica firme, tem sol entre nuvens e a temperatura aumenta com projeção das máximas chegarem aos 22 graus em Caxias do Sul e o termômetro ultrapassar aí os 26 graus em Porto Alegre. E pra ti já te preparar, vamos fazer um balanço de como será o tempo nesse mês de agosto que chega chegando, hein? Tem calor, ventania, chuva, raios, frio intenso e chance de neve. Conforme a Metsu Meteorologia, o mês do cachorro louco aí deve trazer tudo isso somente nas suas primeiras 48 horas. Isso mesmo, entre essa quinta e sexta, tem chuva localmente forte, altos riscos de temporais com vento forte também. Na sexta, um dia após o calor, a mudança da temperatura será brusca e com queda radical de temperatura e possibilidade de geada e neve em alguns pontos do estado, incluindo a serra, então te prepara, hein? E de uma forma geral, o Rio Grande do Sul, então, terá chuvas acima da média neste mês, com o maior volume podendo ser registrado na última semana de agosto. E, né, apesar da friaca aí prevista pro fim de semana, na média, as temperaturas ficarão acima do normal no restante dos dias, tá bom? E com informações da previsão do tempo pro portal LeoV, Lilian Donadelli. E aí E aí Obrigado.